Bom, atacante, tem 1,76m de altura, ele é centroavante ou é jogador de lado, Gelson? Você que olhou os mapas todos. Centroavante, mas ele costuma atuar pelo lado também. Pô, caramba, como é que ele é? Mas isso que chamou a atenção da comissão técnica no carro. Versatilidade. Essa versatilidade de poder utilizá-lo não só como um homem de referência. Ele tem quase a altura do Marco Leonardo. O Marco Leonardo é 1,74m, né? É, isso. Ou seja, 2cm, se deixar um topetinho, tirar o topete dele, vai ficar do tamanho do Marco Leonardo. É, exatamente. E aquele centroavante do que veio, Léo? Pera aí, Rui, rapidinho, Rui. 25 anos, 2023, ele jogou 17 jogos, marcou só 1 gol. Ou seja, o Bruno Mezenga tem mais gol do que ele na temporada, né? Bruno Mezenga só na final do Paulista marcou 2, o Rei do Gado. Próximo, próximo. Marca a camisa do Santos, marcou quantos? 1. 1. Então tá bom. Mas quantas oportunidades ele teve? Ah, não vem a defender. E ele fez o gol importante que foi levar o Santos para os pênaltis. Sim, depois perdeu o pênaltis. É verdade, mas ele volta, ele não faz nem pênalti teria. Essa é a melhor temporada dele da carreira. Essa é a melhor temporada dele, ó. 30 jogos, 21 gols e 3 assistências no Campeonato Uruguaio, quando ele defendia o Serrito. Tá, isso daí quando? Temporada 2021. Ou seja, quase 3 anos. 3 anos, isso. Aí ele saiu para jogar no Juárez e no Necazza e nada fez. É isso? Tem mais tela? O Juárez é o mesmo time do Sonhora. Alain Sonhora, que foi oferecido para o Santos, chegou a estar bem encaminhado. Aí não deu certo porque o Turra não se simpatizou com o nome. É na carreira toda. Aí a carreira inteira dele, ó. 170 jogos, 54 gols e 14 assistências. A carreira toda até que não é ruim, né? O cara que faz um gol, a cara 3 jogos. Para centroavante, é. É, são números parecidos até com o do Léo Batistão, quando chegou ao Santos. Era um jogador que não tinha tantos gols, que tinha, não em jogos, mas o Batistão tinha muito mais jogos, né? Passagens para os times europeus. Mais velho também. Mais velho, mais experiência, né? Atlético de Madrid, times importantes, cenário europeu, mas com quase 50 gols ali o Léo Batistão tinha quando chegou ao Santos, né? E jogava pelo lado, como segundo atacante também e como centroavante. Então é um jogador que pode ser útil em várias funções, né? O Silveira. Ô, Rui, Silveira ou Patati, hein? Ih, agora que me complicou. Esse cara tem uma vantagem da idade, né, Léo? É, é um pouco mais velho, né? Tem mais experiência. Ih, agora não sei. Pergunta lá para o Cardoso. Camargo. Camargo. Patati ou Silveira? Eu acho que são características diferentes. Eu não conheço o Maximiliano Silveira, admito. Sim, mas se ele joga nas três, vai tirar espaço de quem? De um jogador desse, do Patati. É, tem que ver de que maneira é. De centroavante ele não vai jogar. Não vai. Pô, se tem o Marcos Leonardo. Ele vai jogar aberto pela direita. E tem o Bruno Bezenga ainda. Não, que Bezenga. Nem joga? Eu, mas é centroavante. Tá lá. Opções, né? Pois é, opções. Você tá falando de opções. Eu sou a favor de devolver até, já para o Aguação. É que não tem o que fazer. Vamos botar onde ele? Se tiver que pagar. Não, vamos botar onde ele? Lá. Quem? Não tem calendário. Não tem calendário. Não tem calendário para jogar. Não, sim. E o outro Santos vai devolver também, vai ter que pagar alguma coisa também, né? Não, vai ter que ficar pagando o salário até o ano que vem. É, vai dar na mesma. Deixa aí. É, não, Léo. Eu acho que o Patati também não é titular, né, Léo? É, mas tem entrado em todos os últimos jogos aí. O Patati tem sido oportunidades. É, mas pela característica, né? Pela característica, pela ausência do Soteudo agora, nesse último jogo. Talvez o Patati seja o mais, entre aspas, penalizado. Até porque o Lucas Braga, por mais que ele tenha uma deficiência técnica, é um cara que se doa bastante taticamente, né? É impressionante como os treinadores que passam pelo Santos, eles sempre entendem, nossa, falei igual o Pelé agora, entendem que o Lucas Braga, ele tem uma grande utilidade para o time do Santos, né? Pode não ser tecnicamente falando, mas é um cara que se doa muito taticamente. Vamos ver. Pode ser que o Patati mesmo seja o que mais possa ficar afastado ali de uma oportunidade com a chegada do Maximiliano. Essa contratação, para mim, ela só se justifica se for um contrato até dezembro com salário baixo. Aí o jogador vem aí, faz o teste e tal, vê se joga. Mas aí o Santos também mostra que, ao mesmo tempo que o Paulo Turra é contratado para diminuir o elenco, para diminuir o número de jogadores, aí o Santos vai lá, afasta os jogadores, empresta aqueles que inchavam o elenco e agora começa a inchar com caras que também são outras incertezas. Não dá para entender. Se é para desinchar o elenco, se é para aumentar a folha, se é para diminuir, se é para trazer qualidade. Na verdade, não tem um jogador que você possa dizer assim e cravar e falar, não, esse vai dar certo no Santos, esse vai dar certo. É tudo aposta. Mas, Rodrigo, é tudo fruto da falta de planejamento. Sim. Porque hoje, na verdade... E é o que leva o Santos nesse momento. Na verdade, hoje não é nem sair em defesa do Galo, mas o Galo já chega no clube numa situação em que ele não pode, por exemplo, ir ao mercado e trazer o jogador que ele entende que seja o melhor. Você já tem ali uma característica, você só pode trazer jogador que não tenha vínculo com outro clube. Então, isso já faz com que você elimine mais de 70% do jogador que talvez tenha qualidade para você fazer parte de um elenco. Você não vai buscar jogador que está encostado, jogador que está fora. Agora, o Rincon tem qualidade? Pode até ter, vai jogar pela seleção venezuelana, mas nitidamente está fora de ritmo de jogo, está sem tempo de bola. Então, tudo isso pesa, né? Eu vou...